Eu subi, eu venho ouvir falar uma coisinha para a criança. Eu admiro a filha amiga, que ela é muito palhenta. De dia, se a tarde esquenta, ela dá dor de barriga, daí ela vai e grita, que não sei o que que tem, a outra grita também, que tem isso e tem aquilo, acaba atraindo os grilos, que vai gritando com ela e vira aquela novela feita um trem fora dos trilhos. Mas pensa que fica assim, ainda tem a cigarra. Essa aí, então, agarra na gritaria sem fim, e eu até disse para mim, eu grito, eu não sei porquê, também não quero saber, mas se eu não gritar, eu morro. Então, na latinha cachorro, canta sapo na lagoa. Por causa da coisa que uma formiga de nada, que vem de ficar calada com a sua dor de barriga, inventou toda essa intriga no meio da manhã.